Oi, eu sou a Giovanna e a quinta temporada de Lucifer já está entre nós. E nesse vídeo eu vou fazer uma análise completa de tudo que aconteceu na temporada. Vou falar de quando sai a segunda parte e contar algumas curiosidades sobre a temporada que você provavelmente não sabia. Então já clica no like e assiste esse vídeo até o final pra você conseguir entender tudo. A quinta temporada de Lucifer traz o plot do Anjo Miguel, que é o irmão gêmeo do Lucifer e vem pra Los Angeles e se passa por ele. Isso faz o Lucifer voltar do inferno pra Los Angeles. E na minha opinião esse plot tá muito ruim. Lucifer já teve vilões muito melhores do que esse. O namorado da Ella nessa temporada foi muito mais vilão do que o próprio Anjo Miguel. Mas foi muito divertido ver o Tom Ellis interpretando dois personagens, dois gêmeos. Ele atuou muito bem e a gente consegue discernir certinho quem é o Miguel e quem é o Lucifer. E finalmente, Decker Star aconteceu. É isso que o Brasil queria. Os fãs da série tão esperando quatro temporadas pra eles ficarem juntos e finalmente, cara. E fofíssimos demais, eu shippo demais. Série que demora muito pra casal acontecer e me estressa. Tipo Grey's Anatomy ou Blindspot. É dez temporadas pro casal ficar junto. Mas Lucifer não me estressa. Lucifer me faz querer assistir mais pra ver logo quando eles vão ficar juntos. E mais uma temporada com a Maisie perdida na personalidade. Não é nem a Maisie que tá perdida. São os produtores da série que tão perdidos com a personagem. Pelo que eu vi na série, parece que eles não sabiam muito bem o que fazer com ela. Então mais uma temporada, ela tem esse transtorno de personalidade louco. E mais uma vez, ela virou do mal na série. É muito relativo o que é mal e o que é bem nessa série. Contando que o mocinho é o diabo. Ela tá do lado do Miguel agora, mas eu espero que ela melhore, que ela caia na real e que ela volte pro lado do Lucifer. Eu vou passar pano pra Maisie sim, porque ela é perfeita. Os produtores não ajudam muito, mas a Maisie é perfeita. O primeiro episódio foi meio um chatinho, porque foi feito um paralelo entre o que tava acontecendo em Los Angeles e o que tava acontecendo no inferno. Mas eu não teria gostado tanto, porque a gente tá acostumado a ver a Chloe e o Lucifer trabalhando juntos. Depois do primeiro episódio, começa a melhorar, a série dá um up. Se eu não me engano, é o terceiro ou o quarto episódio, que é o episódio do flashback, que é em preto e branco. É um episódio experimental e ele parece totalmente inútil no começo. Mas depois você percebe que a história do flashback é muito importante pra história da temporada e tudo que vai acontecer com a Maisie depois. E nesse flashback, a gente vê a Lilith, que é a mãe da Maisie. E a série não explica isso com detalhes, mas eu por ter um conhecimentozinho sobre Bíblia, mitologia e religião, consegui pescar isso na hora. Algumas pessoas acreditam que Eva não foi a primeira mulher criada. Algumas pessoas acreditam que Lilith foi a primeira mulher criada. Só que ela não quis ser a mulher do Adão. Isso é uma história mitológica, mas que explica um pouquinho aí da Lilith. Vamos falar do namorado da Ella nessa temporada. Ele é interpretado pelo Alexander Koch. E esse ator só faz psicopata. O Alexander interpretou o Júnior e Underdome, que é uma série. E nessa série ele também é psicopata, pique o namorado da Ella. Sério, que raiva desse animal. A Ella é tão perfeita e tão fofa e tão amor da minha vida. Melhor personagem dessa série e ela merece todo o amor do mundo e toda a felicidade do mundo, velho. Não toca na Ella. As melhores personagens de Lucifer com certeza são a Ella e a Trixie. Inclusive a Trixie apareceu pouquíssimo nessa temporada, eu acho que um episódio só. Tá gostando do vídeo até aqui? Deixa o like e se inscreve aqui no canal pra receber mais vídeos de Lucifer e de outras séries. E tem bastante gente reclamando da temporada, que não foi tão boa assim, que não gostaram, que foi enrolada. Mas gente, Lucifer é assim. A função da série é ocupar o seu tempo pra você ficar assistindo. Lucifer é comédia. E no quesito comédia, a temporada foi ótima. Lucifer não é uma série muito elaborada pra você levar a sério. A intenção da série é fazer você rir. E a temporada faz isso direito. Sério, a temporada tá muito engraçada. Uma das coisas que eu mais ri foi o homenagem de Elle, o Dan e o Lucifer tentando cuidar do Charlie. Foi muito engraçado. Pois o Lucifer com a face de diabo cuidando da criança é muito legal. As meninas aí na balada, as quatro amigas também é muito legal. O episódio preto e branco é engraçado. O episódio que tem as duas cópias deles, que são os atores, também é muito engraçado. A temporada responde às expectativas. Mas eu concordo que a temporada foi só isso. O esperado foi mediano. Mas outra coisa que a gente tem que levar em consideração, é que a gente não assistiu a temporada inteira ainda. Existem duas partes da quinta temporada. Até agora foram lançados oito episódios, que é a primeira parte. E existe a segunda parte da quinta temporada, que ainda não foi lançada na Netflix. Ela ainda não tem data de previsão, mas segundo o Tom Ellis, que é o ator que interpreta o Lucifer, eles ainda estão finalizando as gravações do episódio final. E ele disse que talvez possa vir ao ar na Netflix em dezembro, perto do Natal, ou no começo de 2021. A gente ainda não pode julgar a temporada inteira, porque a gente só viu metade dela. Eu tenho certeza de que quando sair a segunda parte, e a gente assistir a temporada inteira, vai fazer muito mais sentido. E a gente vai gostar muito mais. Foi uma temporada bem humana, de relacionamentos, amizades, o desejo da Maisie de ter uma alma, ou seja, se tornar humana. O Miguel promete isso pra ela, o Miguel tem um plano ainda. Só que eu não sei se seria o anel do Lucifer, que era da Lilith. O anel não era o que tornava a Lilith imortal. Mas a partir do momento que ela solta o sopro de vida imortal dela pra dentro do anel, eu não sei se o anel tem alguma propriedade milagrosa. Aí entra a questão, o anel pode se tornar mortal ou imortal? Será que a Maisie vai conseguir isso? Isso me leva a pensar, o Lucifer é imortal, e ele ama pessoas mortais. Existem teorias que o Lucifer vai se tornar mortal, ele vai virar humano, pra poder ficar com a Chloe. O Lucifer seria humano e ele poderia morrer. Eu acho que isso é uma questão muito discutível pra sexta temporada, próxima temporada. E o plot do final foi muito bom. Do nada, a maior batalha entre eles, aparece Deus assim. Tipo, o patrão chegou. O final foi mudado depois que eles descobriram que a série iria ter uma sexta temporada. A princípio, a quinta temporada seria a última, mas agora já foi confirmada uma sexta, então eles mudaram essa parte. Eu espero que Deus não fique muito na série, que ele resolva o que ele tem que resolver e saia em menos de um episódio. O que eu acho muito perigoso pra série é trabalhar com essa figura de Deus. O que eu acho muito perigoso pra série e não acho que a série vai fazer isso. Eu acho que Deus vai conversar com eles, vai dar uma bronca e vai embora. Mas se ele resolver tudo e levar o Miguel de volta pro céu, acaba a temporada e acaba toda a trama da temporada. Então, de algum jeito, o Miguel vai se safar de Deus e vai continuar tramando as coisas contra o Lúcifer. Eu vou fazer um vídeo de curiosidade sobre a quinta temporada aqui no canal. Então, se você não é inscrito, é muito importante que você se inscreva aqui pra receber tudo. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. É nóis e fui! Tchau, tchau!